Hummm 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 Quando não penso nas horas Os ponteiros do relógio Fazem voltas se não olho Mas quando acendo o fogo Para fazer um café Vejo o tempo parar Pra água ferver Parece nunca acabar Espera sem fim Seis e quatro, seis e cinco Seis e cinco, seis e cinco Esperando o apito Da chaleira vejo o tempo Parar O tempo pirraça Quando é tarde no trabalho Quero que o tempo passe Os ponteiros do relógio Só me dão o tic-tac Quando eu encontro os amigos Para tomar um café A rapidez que não tinha Sem disfarça Parece brincadeirinha Pega, pega Quando para Olha as horas Para o tempo que me olha Espero ansiosa Vou comendo a casa Paçoca, suspiro Cocada, jujuba Quindim, bombom, churros Bomba Paçoca, suspiro Cocada, jujuba Quindim, bombom, churros Me vejo o tempo Parar 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 O tempo pirraça Ah, 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 ah Paçoca, suspiro Cocada, jujuba Quindim, bombom, churros Bomba Cicidim, bombom, churros Bomba Cicidim, bombom Cicidim, bombom, churros Bomba A soca, suspiro, cocada, jujuba A soca, suspiro, cocada, jujujujuba Quintin, quintin, bumbum, churros, bomba A soca, suspiro, cocada, jujujuba